Olá, querido povo de Deus! Vamos aqui para mais uma resposta a um comentário protestante. Dessa vez um protestante veio a gente comentar em um vídeo que eu falo sobre a Imaculada Conceição. Nossa Senhora não ter pecado. E daí eu apresento na minha argumentação Romanos 3,23 e dou a explicação disso. Porque em Romanos 3,23 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Daí o protestante vai lá e inclui Nossa Senhora nesse todos pecaram. Como se Nossa Senhora fosse uma pecadora como qualquer outra mulher. Na fé católica nós sabemos que a igreja nos orienta, de acordo também com a Sagrada Escritura, que Maria Santíssima não tem pecado. Por que a gente acredita nisso? Veja, eu vou dar esse argumento agora e vou mostrar aqui um argumento de um protestante que comentou assim. Vou colocar aí na tela para vocês verem. Quando a Bíblia se refere a todo mundo, ela não quer dizer todo mundo. Ele botou entre aspas aí, né? Como se eu tivesse falado esta frase. Cara, nesse sentido do pecado, ela quer dizer todo mundo mesmo. Ele cita aí Romanos 3, do 10 ao 12, galera. Veja quanta ênfase Paulo usa para dizer repetidamente que todo mundo pecou, judeu e gentil. Seria um bom momento para ele falar, exceto Maria, mas ele não o faz. Vamos lá, gente. Vamos explicar isso daqui. Veja que o protestante faz de tudo para negar a voz da igreja. Mesmo a Bíblia dizendo que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Mas antes de eu argumentar, gente, eu quero mostrar aqui uma coisa para vocês. Olha, escutem só isso daqui. Oi, Danielzinho. Daniela, porque eu lá aqui em casa, rapaz, ninguém não jantou, nem almoçou, nem nada. Estou passando a fome danada. Estou passando a fome danada, Danielzinho. Eu e a minha amiga, que tinha até a minha nozinha, sabe, né? A gente está passando a fome também, eu e ela. Eu estou até fraca aqui sem comer, rapaz. Sem nada, eu e ela. Eu queria que você ajudasse nós e dê uma cestinha a nós. Dê uma respostinha aí, Daniela. Deus abençoe você e a sua família. Bom, gente, esse é mais um relato de família que a gente, todos os meses, estamos ajudando com cestas básicas, tá? Eu mostrei aqui para vocês o pedido desesperado de uma mãe, certo? Então, por que eu estou colocando aqui para vocês? Porque eu trabalho na evangelização, no Brasil todo, e estou com o trabalho de distribuir cestas básicas no interior do estado do Ceará. No interior chamado Marco. Todas as doações estão sendo direcionadas a essas famílias, porque é lá que está a sede da missão que eu sou fundador. Certo? Então, peço a você, meu irmão, minha irmã que me assiste, faça qualquer doação, tá aqui o Pix, de um real, de dois reais. Cada Pix que entra, eu pego o nome da pessoa que fez o Pix e coloco aqui na nossa lista dos benfeitores. Ainda dá tempo esse mês de você contribuir. Se você ainda não contribuiu, ajude nossa missão nesse mês a continuar esse trabalho de entregar cestas básicas para essas famílias. E juntamente com essas entregas, a gente evangeliza essas famílias. Então, ajuda a gente com qualquer valor, um real, dois reais, dez, mil reais, tanto faz. Ajuda a gente, certo? Está tudo sendo entregue, eu posto os comprovantes para a galera ver, tudo direitinho. Então, gente, muito obrigado a todos que estão contribuindo com nossa missão e ajudando essas famílias carentes do interior do estado do Ceará. Vocês sabem que aqui é sério a ter um prato de comida na mesa. Você que contribuir, vamos estar rezando por você. Está aqui o Pix, certo? Para você fazer a sua doação, tá bom? Muito obrigado desde já. Então, vamos lá, gente. Vamos dar aqui a resposta a esse protestante. Primeiro, ele diz assim, quando a Bíblia se refere a todo mundo, ela não quer dizer todo mundo, como se eu tivesse dito isso, né? O que é que acontece? Na Sagrada Escritura, existem forças de expressões também. A grande prova disso, eu já dei no outro vídeo, que foi justamente esse que ele comentou. Quando a Bíblia diz que todo homem há de morrer uma única vez. Hebreus 9, 27 diz isso. E lá deixa muito claro, todo homem há de morrer uma única vez. Está dizendo todo homem. Ou seja, todas as pessoas têm que morrer uma única vez. E eu disse na minha argumentação que Lázaro morreu mais de uma vez. Então, veja só que interessante. A Sagrada Escritura, ela não é contraditória. Mas por que então que Lázaro morreu mais de uma vez? Porque Jesus o ressuscitou, depois, logicamente, ele morreu. Então, Lázaro foi uma exceção. Mesmo lá dizendo, todo homem há de morrer uma única vez. Lázaro morreu mais de uma. Isso não quer dizer que a Bíblia é contraditória. Certo? É porque Lázaro é uma exceção. Então, e se todos pecaram, Nossa Senhora não está inclusa nisso. Por que Nossa Senhora não está? Primeiro, primeiro, veja só. Quando aqui menciona os que estão no pecado, veja só o que diz aqui assim. Pegue aí, Romanos 3, 23. Diz assim, né? Com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Por que Nossa Senhora não se encaixa nisso daqui? Eu vou lhe explicar agora. Perceba que o pecado aqui mencionado, que sem distinção todos os homens pecaram, fizeram que essas pessoas estivessem, veja aqui, olha o detalhe, e estão privados da glória de Deus. Estão privados da glória de Deus. Ou seja, eles não têm acesso à glória de Deus. Por que que isso acontece? Eu vou explicar pra você. Pegue aí a sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 59. Isaías 59. Pegue aí. Vamos estudar a palavra de Deus aqui, né? Pra gente poder entender melhor ainda aquilo que a igreja nos ensina. Veja só. Isaías 59, do versículo 1 ao 2, diz assim, Não, não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem o seu ouvido demasiado surdo para ouvir. São vossos pecados, olha o detalhe aqui, são vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e vosso Deus. Vossos pecados, vossos pecados, são o motivo pelo qual a face se oculta para não vos ouvir. Então, o pecado, ele causou uma barreira entre o pecador e Deus. Veja, e aqui diz que isso faz com que a face de Deus se oculte. Ou seja, não tem como ter unidade. Não tem como. O pecado, ele causou uma barreira. Então, algo que separa o pecador de Deus. Não é assim? Pronto. Começa aí a minha argumentação mais profunda disso aqui. Como é que Maria era pecadora? E o verbo ia se fazer carne nela? Se existisse essa barreira. Se a face de Deus se oculta. Você consegue perceber aqui? Como Nossa Senhora, ela é imaculada, como ela é santa, ela não tem pecado? Porque se ela tivesse pecado, essa barreira iria existir. A face de Deus era oculta. E jamais queria se fazer carne em um ventre contaminado pelo pecado. Porque essa contaminação causou uma barreira. Aí, veja só aqui. Então, não tinha como Maria ser a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, receber Jesus em seu ventre, se esse ventre fosse contaminado pelo pecado. Porque a palavra está dizendo que o pecado coloca uma barreira entre o pecador e Deus. E a face de Deus se oculta. Em Maria, gente, a face de Deus não se ocultou dela. Pelo contrário, a face de Deus foi desenhada em Maria. O Deus invisível passou a ser visível. Olha que interessante. Se Maria fosse uma pecadora, como é que ela ia desenhar a face do próprio Deus em seu ventre? Gerar em seu ventre o corpo de Cristo, se ela tivesse pecado? Se o pecado causa uma barreira? Se a face de Deus se oculta do pecador? Então, não tinha como, né? Aí, eu já podia parar a minha argumentação aqui. Mas vamos mais além. Pegue aí a sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, do versículo 5 ao 7. Vai dizer assim. A nova que dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Deus é luz e nele não há treva alguma. Não há treva alguma em Deus. Se dizemos ter comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não seguimos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele mesmo está na luz, temos comunhão recíproca uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, em Deus não há treva alguma. E não há comunhão em quem anda nas trevas com Deus. Então, não tinha como ter esta comunhão da encarnação do verbo em Maria, se Maria fosse contaminada pelo pecado. É isso que os protestantes, eles não conseguem entender. Eles não conseguem entender que Maria foi esta a exceção de Deus. Deus fez com que ela fosse a exceção para poder acontecer a encarnação do verbo. Pois em Isaías 59, 1 ao 2, diz que o pecado causou uma barreira e a face de Deus se oculta. Em Maria, não podia existir essa barreira, senão não tinha como acontecer a encarnação do verbo. E nem muito menos, a face que sempre foi invisível do Senhor passar a ser visível no rosto de Jesus. Pois Jesus deixa claro que quem vê ele, vê o Pai. Vocês estão entendendo? Então, por isso que o católico acredita que Maria é uma exceção. Aí o cara vai e coloca lá Romanos 3. Romanos 3, do 10 ao 12, ele menciona, né? Como está escrito, não há... Olha só o que ele diz aí, né? Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram. Tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Aí ele continua. Veja quanta ênfase Paulo usa para dizer repetidamente que todo mundo pecou, judeu e gentil. Seria um bom momento para ele falar, exceto Maria, mas ele não faz. Ora, o fato de ele não mencionar a Maria aqui, não quer dizer que ela não é imaculada. Por quê? Porque aqui também ele não menciona o Espírito Santo. Então, vamos pegar aqui e vamos... tem uma imaginação grosseira como a dos protestantes. Ah, ele não menciona aqui o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, então a gente incluiu o Espírito Santo aqui. Aí vai ter gente dizendo, ah, mas não, que absurdo, o Espírito Santo é Deus, não sei o quê. Ok. Mas já que vocês protestantes têm interpretações grosseiras, aqui então Paulo tinha que dizer, exceto o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele não menciona assim. Veja que o protestante, ele fica exigindo que tudo esteja ao pé da letra, mas nem mesmo eles seguem isso de fato. Porque se seguissem, teria até uma única fé, né? Mas no protestantismo não tem. Mas vamos lá. O cara aqui, ele diz que não há força de expressão em todos os pecados que estão destituídos da glória de Deus. Porque no outro vídeo, né? Onde ele comentou, eu falei sobre esta exceção. Lá está dizendo que todo mundo pecou, mas eu até argumentei assim. Se eu digo assim, olha, todo mundo foi para o aniversário da minha esposa. Isso não quer dizer que foi o povo da Argentina, da Austrália, do mundo inteiro. É uma força de expressão. Entendeu? E na Sagrada Escritura também existe isso. Agora eu vou provar para você, protestante, dentro da sua própria argumentação. Você diz aí o texto de Romanos 3, do 10 ao 12, né? Que ele fala lá, né? Como está escrito que não há nenhum justo. Opa! Não há nenhum justo. Pega aí tua Bíblia, protestante, hein? Mateus 1, 19, por gentileza. Mateus capítulo 1, versículo 19. Diz assim, Veja, aqui está dizendo que José, seu esposo, era um homem de bem. Você citou um texto dizendo que não há ninguém que faz o bem. Mas, aqui está falando que José era um homem justo. Em outras traduções, inclusive, tem esta palavra que ele era justo. Mas, aqui, como não menciona tão claramente, deixa eu pegar aqui Lucas, capítulo 1, do versículo 5 ao 6. Olha só o que diz aqui. Nos tempos de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote por nome Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher, descendente de Arão, chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus. Você mencionou Romanos 3, do 10 ao 12, dizendo que não existia nenhum justo. Mas, em outro texto, a Bíblia está dizendo aqui, em Lucas 1, do 5 ao 6, que Zacarias e Isabel, ambos eram justos diante de Deus. E agora, senhor protestante? Vamos agora para Atos 10, 22, por gentileza. Atos 10, 22. Que vai dizer, responderam o centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus. Olha só, outro homem justo. Mas, você disse que, lá em Romanos, está dizendo que não há nenhum justo. E esses que eu te mencionei? Ah, Daniel, então, como resolver esse problema? Se a Bíblia está dizendo que não há nenhum justo, e em vários textos diz que fulano Beltran era justo? Ora, viu só? Como toda regra geral, existem suas exceções. E eu acabei de provar para você que existia, sim, pessoas justas. Só que, quando aqui fala todos, né? Que não há nenhum, não é incluindo essas pessoas. A gente está falando sobre um determinado povo, mesmo usando os termos que não há nenhum. Viu só, protestante? Como há essas forças de expressões na Sagrada Escritura? Vocês entram em contradição, protestante. Vocês entram em profunda contradição. Vocês não sabem ler Bíblia. A verdade é essa. Protestante não sabe ler Bíblia, gente. Isso é um fato. Está aí, o cara aqui, olha. O argumento dele. O cara pega lá, ao pé da letra, a tal ponto de pensar, não há ninguém justo. Aí eu mostro outros textos falando de pessoas justas. E agora, o que é que esse tal de RR aí, né? Deve ser bem um RR Soares, né? Não sei. Sei que o canal dele é só RR aqui. Não apareceu o nome dele, não. O que é que você vai falar agora? Agora, deixa eu te explicar uma coisa. Quem é que tem que me confirmar que Maria, ela, é Imaculada, os dogmas da fé católica? É a Igreja. A Igreja católica me confirma isso, tendo a Sagrada Escritura também como fonte argumentativa. Porque na Bíblia vai dizer que Maria é plena da graça. Maria é cheia da graça. Então, ela não tem pecado. E eu mostrei agora o porquê que ela não poderia ter. Reveja o vídeo. Estude direitinho, com paciência. E abra seus olhos para a verdade. Amém, meus irmãos? Reforçando aqui, quem ainda não comprou o nosso estudo bíblico contra os ataques protestantes, entre em contato comigo nesse WhatsApp aqui. E adquira já o seu. Tem resposta para todos esses argumentos aqui. Então, compra. São quatro e-books. Cada um custa R$10,00 apenas. Você me paga. Eu envio para você pelo WhatsApp. E você imprime na sua casa. É um estudo maravilhoso. Um estudo amplo. Você vai amar. E também, quero reforçar aqui novamente. Ajude as famílias carentes do Estado do Ceará. Me ajude a continuar esse trabalho de distribuir cestas básicas. Está aqui o Pix para você contribuir com qualquer valor. Certo? Faça a sua parte, meu irmão. Me ajude. Se você puder, envia também um comprovante no WhatsApp para mim da sua contribuição. Que aí eu anoto lá no nosso sistema de controle financeiro. Tá bom? Então, agradeço a cada um de vocês que vão contribuir. Você que quer receber um material exclusivo no nosso canal. Aqui embaixo tem a opção. Seja membro. Clique nela. Se cadastre. E tenha acesso à nossa escola de pregadores. Eu dou formações. Um curso. Falando como você montar pregação. Como você evangelizar melhor. Até mesmo pelas redes sociais. Então, clica e se cadastra. Que você vai amar. Eu tenho certeza disso. Tá bom? Galera, muito obrigado a todos. Conto com a ajuda de vocês. Estamos juntos. E até a próxima. Compartilhe, hein?